Oi galerinha, hoje tá começando mais um vídeo aqui no canal e vai ser um vídeo diferente Vai ser um vídeo especial de 300 inscritos Vou fazer várias coisas e a história de que eu quase perdi o canal Hidrata esse bebão Então vamos começar o vídeo com um breve revólver de hoje O dia que foi um dia bem ao mesmo tempo ruim e bom pra mim O dia que eu quase perdi o canal e quase que você aí que tá assistindo que é inscrito meu Não assiste quase nenhum vídeo De repente eu tô lá de boa, aí eu pego o celular e eu vejo que minha conta não tá mais como ele Aí eu penso, uai, será que mudou a conta? Aí a conta não deu, eu não lembrava onde é que era Aí de repente eu pensei, vou pesquisar Aí eu fui pra um festival e eu não achei o canal Aí eu fiquei tipo assim, uma meia hora Aí depois eu fui ali pra sala, ficou um pouco com o meu pai Aí a hora que eu falei assim pra ele Só por ti que eu tô triste Aí eu falei, olha isso daqui Aí eu fui lá Pesquisei né, diversão com o Matheus Aí eu vejo dois vídeos O vídeo do Vlog do Imperinópolis E o do... E a Date of Trouble do Sonic Superstars Inclusive aí são vídeos muito legais E tão aqui na descrição Aí eu penso Não, não é possível Aí eu entro no canal E tá tudo lá Aí, aí minha mãe Um ilésimo depois Matheus, eu consigo colocar no canal E eu vejo Eu fiquei emocionada Vocês não acreditam Então eu fiquei tipo Muito feliz E essa foi a história De que quase que você aí tá assistindo Não vai mais ver o vídeo do canal Minha mãe tava rezando pro santo Beato Carlacutz Ele era o santo da internet Ele era um jovem Que criou um site Que chama Os milagres eucarísticos do mundo Da eucaristia Hóstia Aí ele Ia nas missas E viajava por vários lugares do mundo Pra coletar evidências desses milagres Só que isso não impedia De viajar De passear com seus amigos E se divertir E também pessoal Acrescentando mais algumas informações Ele era muito caridoso Ajudava principalmente Os moradores de rua E rezava o santo rosário Diariamente E essa foi a história De quando eu quase perdi o canal E foi isso E eu estou comemorando Muito feliz 300 inscritos Eu agradeço A todos vocês inscritos No meu canal Pra gente chegar nessa meta E é isso Tchau Tchau